Comer um pãozinho pela manhã, almoçar uma macarronada ou comer uma pizza no jantar. O que parece simples e até mesmo comum para alguns, para outros pode ser uma verdadeira tortura. Esta é a realidade de quem sofre com a doença celíaca, uma enfermidade marcada pela intolerância ao glúten, a principal fração proteica presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia. Conversamos com Paula Viana, que é empreendedora da Casa da Vossa em Glúten, que produz alimentos que são exclusivamente para pessoas que, além dela, possuem a doença celíaca. Ela trabalha neste ramo há cinco anos. Eu descobri faz uns dez anos, eu sempre passei mal desde pequena, mas não sabia o que era e nenhum médico nunca pediu nenhum exame, nada. É assim, eu tinha sempre intestino solto, ou comia alguma coisa, ficava com o estômago estufado, muita dor de cabeça, e aí eu cansei de passar mal. Aí eu fui no endócrino e eu pedi para ele o que eu queria fazer, porque aí eu fiquei pesquisando, falei, o que pode ser? Já Ariane Saceron, empreendedora do Fagueiro, com o objetivo de tornar sua alimentação mais saudável, os alimentos sem glúten entraram na sua vida por consequência. Foi em 2018, por uma necessidade própria de melhorar a qualidade da minha alimentação, a gente foi buscar alternativas de farinhas, não necessariamente o sem glúten. Na época ainda eu tinha pouco conhecimento sobre isso, né? Mas, por consequência da troca de farinhas, o sem glúten entrou na minha vida nesse momento. Então foi, aí vimos a oportunidade de se tornar um negócio, e foi tomando corpo, e cá estamos, seis anos depois. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, a doença celíaca afeta cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil, o que corresponde a 1% da população mundial. A maioria dos celíacos no Brasil não tem diagnóstico. A doença é causada por alterações genéticas, podendo surgir tanto em crianças como adultos, e os sintomas são dos mais variáveis e comuns, como diarreia, dor de cabeça, barriga inchada, irritabilidade, cansaço e perda de peso. Muita gente acha que alimentos sem glúten ou sem lactose, acaba tendo menos sabor do que os alimentos tradicionais. Será que isso é verdade? Olha, se fosse há muitos anos atrás, eu diria que era verdade. Hoje eu vou falar que é mito. O segredo, eu acho que é saber trabalhar. Você não consegue retirar o trigo e substituir por uma única farinha. Então dependendo do objetivo daquela receita, você vai ter um mix de farinhas suficiente para chegar em determinado resultado. Então hoje você consegue sim ter alimentos saborosos, gostosos, nutritivos, sem o úteis, sem a lactose, o açúcar, enfim. Hoje já é possível substituir e fazer um bom trabalho. Demanda estudo, testes, mas é possível sim. Será que adotar uma dieta sem glúten é abrir mão do sabor de variedades? Na opinião de Ariane e Paula, não. Jamais. Eu vou te falar que os produtos são mais saborosos. Porque você usa menos da indústria. Você vem para uma linha mais natural. E isso traz aquela memória afetiva, traz aquele paladar construído que lembra a torta da avó, que lembra o pão da tia. Então assim, não é ruim, pelo contrário, é gostoso. E uma ressalva que eu acho importante falar, muito cuidado com o sem glúten industrializado. Porque esse sim, ele vai ter ali aditivos, ele vai ter conservantes, para que esse produto fique bem, que dure em prateleira, para conseguir enviar. Então, isso aí pode ser uma cilada. Ah, nossa, comi um pão, era ruim. Mas um pão quentinho, saindo do forno, sabe, com farinhas nutritivas, saborosas, não tem erro. Há 10 anos atrás era mais difícil, né? Porque não tinha nada, você não achava nada em lugar nenhum. E o que você achava ou era muito duro, ou esfarelava, era bem difícil. Por isso que eu comecei a fazer. Aí eu fui pegando as receitas da minha avó e fui adaptando. Porque você não achava em lugar nenhum. Até hoje, em americana, você acha alguma coisa pronta, mas para você comer em algum lugar, você não acha. Não dá para ir em restaurante, nada disso. Fiz as minhas receitas, eu peguei todas as receitas que eram da minha avó mesmo. E aí eu fui adaptando, errei muito, joguei muita coisa fora. Eu ficava muito mole, eu ficava muito seco. Até eu faço pão francês, porque eu queria comer alguma coisa que fosse o gosto das coisas que eu comia antes. A dificuldade que o celíaco enfrenta ao comer fora de casa, além de ter poucas opções de restaurantes, é a contaminação cruzada. Essa pode ocorrer quando os estabelecimentos não seguem as normas de higiene ou manipulam alimentos com e sem glúten nos mesmos recipientes. Não tem lugar, aqui em americano não tem lugar nenhum, sem contaminação cruzada. Em Campinas até tem algumas padarias, São Paulo agora tem bastante lugar. Mas aqui é difícil, porque às vezes eles não sabem nem o que é glúten, né? Confunde às vezes com leite, com lactose. E como tem que ser um local sem contaminação cruzada, então precisa ser um restaurante inteiro sem glúten. Então é mais difícil. Por não ter cura, a doença celíaca deve ser controlada, evitando a ingestão de alimentos com glúten. E para quem é celíaco ou apenas segue uma dieta sem glúten, preste atenção nessa dica para deixar suas receitas mais deliciosas. Eu até separei um mix de farinhas, que vocês podem fazer em casa, para substituir naquela receita básica. Vou fazer uma panqueca, não vou usar o trigo. Uma receita de bolo, ela é super fácil de ser substituída, tá? Mas é um mixinho de farinhas, aveia, polvilho, fécula, goma xantana que entra, vamos dizer aí, com o papel da proteína, do glúten, que é aglutinar todas essas farinhas e é super fácil. Eu tenho sempre em casa, eu uso em casa nas minhas substituições, em panquequinhas, waffles, dá super para usar ela. Vitória Silva, para a TV Todo Dia.